E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como que vocês podem estar recuperando qualquer arquivo do seu computador Sério, qualquer arquivo mesmo, seja um vídeo, uma imagem ou então até mesmo coisas da lixeira que você apagou e não consegue encontrar mais A ferramenta que eu vou estar mostrando faz com que vocês consigam recuperar em menos de 5 minutos Então é uma ferramenta perfeita pra quem tá com esse problema Você também pode recuperar arquivos de pendrive, de HD interno do computador ou então HD externo que tá via USB e tudo mais Então essa ferramenta é incrível mesmo Antes de eu mostrar pra vocês como que recupera e tudo mais Eu tô com meta de bater 25 mil inscritos ainda esse ano Então se você quer me ajudar, deixa o like no canal e se inscreve que isso vai estar me ajudando demais Mas enfim, eu sou o Gust e seja bem-vindo a mais um vídeo Bom rapaziada, primeiramente vocês vão estar indo no primeiro link da descrição ou então no comentário fixado É o primeiro link, tá? Sempre vai ser o primeiro link Indo no primeiro link vocês vão vir pra esse site aqui, o site da EasyUS Vamos estar usando o programa deles pra gente estar recuperando arquivos aqui do computador Caso vocês queiram saber mais informações sobre o programa, é só deixar um pouquinho aqui que aqui já fala informações sobre ele Que a taxa de recuperação é quase 100% e isso é muito bom E mais de 32 milhões de pessoas já usaram E aqui tem as formas de recuperação dele Que tem a recuperação bruta, recuperação formatada e outros tipos Inclusive a recuperação offline E isso aqui é bem interessante Pra você estar achando é o seguinte Caso você tenha um Mac, é só vir aqui em versão para o Mac E aí vocês vão lá e baixar No meu caso, como eu tenho um Windows mesmo Falando em Windows, ele serve pra Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 Vem aqui em teste grátis E ele vai baixar aqui em cima Aí é só vocês clicarem Caso vocês queiram fazer uma instalação personalizada É só vir aqui e clicar na setinha aqui Aí que vocês podem escolher o local onde vocês querem instalar ele E o idioma também No meu caso já tá certo Então eu vou vir aqui em instalar agora Aí é só esperar, tá? É bem rapidinho pra instalar Bom rapaziada, assim que instalar Vocês vão abrir essa tela aqui E é bem simples de mexer, tá? Aqui na parte de disco de hardware Vocês vão poder escolher o que vocês querem recuperar Que tá no seu hardware Que tá no seu computador já conectado Como por exemplo, o que tá no pendrive Ou então no que tá no disco local C No disco local D Na lixeira, na área de trabalho E assim vai Ou então vocês podem escolher uma pasta Caso vocês queiram verificar um dado perdido de um cartão SD É só vir aqui Aí aqui vocês podem estar recuperando arquivos do cartão aí Essa parte aqui é pra você que tem Linux Dá pra vocês estarem recuperando coisas aí do seu Linux também Essa parte de PC travado É a parte que serve pra estar te ajudando A recuperar as coisas do seu computador Caso eu tenha dado alguma tela azul Ou então reparar algum looping aí De ele ficar sempre iniciando, desligando, iniciando, desligando Ou alguma falha na inicialização Então esse aplicativo é bem completinho E tem coisas que com certeza vão estar te ajudando muito Bom, no meu caso aqui Eu vou criar uma pasta na área de trabalho E aí eu vou estar escolhendo o que tem dentro dela Aí vamos estar recuperando o que tinha dentro dela Pra fazer isso é bem simples Eu vou criar aqui uma pasta só pra mostrar pra vocês Eu vou colocar assim Pasta do vídeo no nome dela Aqui na pasta do vídeo Eu vou estar colocando três imagens Que são essas três imagens aqui Desses três computadores Bom, feito isso Eu vou vir aqui e vou excluir elas E também vou excluir aqui da lixeira Vou limpar aqui ó Vou esvaziar a lixeira E aí pronto A lixeira tá vazia E a pasta também tá vazia Ou seja Por meios normais Não tem como você recuperar os arquivos Mas usando aqui o aplicativo Você consegue recuperar o arquivo É só vir aqui e selecionar a pasta E vir aqui em procurar dados perdidos No meu caso tá lá de trabalho né Então eu só descer aqui um pouquinho Até eu encontrar a minha pasta Que é essa aqui Pasta do vídeo Clico nela e venho aqui em ok Aí eu venho aqui em avançar Do outro avançar E do outro avançar Aqui ele tá verificando tá Os arquivos que tinha nela E é só esperar aqui carregar Pra ele procurar os arquivos que tinha nela E isso aqui em menos de cinco minutos já encontra Bom, ele já encontrou várias coisas aqui Mas eu pausei aqui Porque eu já vi que encontrou o que eu queria encontrar No meu caso tá aqui dentro da pasta do vídeo né Então eu clico nela Aí dentro dessa pasta tem essa outra pasta aqui Que é a pasta da lixeira né Do que tinha dentro da lixeira Que eu apaguei No meu caso aqui ó Ela tá vazia tá Lembra que ela tá vazia Então eu só clicar aqui E abrir duas vezes aqui Vai tá abrindo aqui a lixeira As coisas que passaram pela lixeira E por aqui vai tá a minha imagem Se vocês quiserem Vocês podem pesquisar aqui Por tipo de arquivo E aqui vocês escolhem O que você quer procurar Se é vídeo Ou então são imagens E aí você vem aqui E escolhe o tipo de arquivo Se é JPG Se é PNG Se é GIF E assim vai Ou então caso você saiba O nome do arquivo É só vem aqui em cima e pesquisar E aí vocês procuram aqui O nome do arquivo Que pode ser bem mais simples E mais fácil E rápido de encontrar E aí tem essas formas aqui De encontrar Bom eu cometi um leve erro Mas tudo bem Eu esqueci o nome Que tava nas três imagens Mas tudo bem Caso vocês saibam O nome da imagem que tava Aí é só você selecionar aqui ela E vir aqui em recuperar Tá Mas no meu caso Como eu não sei É mais fácil eu recuperar Toda a pasta Porque assim Eu recupero logo tudo de uma vez Sem precisar ficar quebrando a cabeça Tentando lembrar o nome né Mas se vocês lembram O nome do arquivo Ia ser mais fácil E mais simples Mas enfim No meu caso Eu vou selecionar aqui a pasta Toda essa pasta aqui Selecionando toda essa pasta aqui Eu vou vir aqui em recuperar O programa ele é pago Mas é um programa muito bom E que eu recomendo pra vocês Pra vocês estarem comprando É só vir aqui em comparar agora E aí fazendo tudo isso Ele vai tá disponibilizando Várias opções aqui do programa pra vocês E aí assim vocês conseguem Recuperar a sua pasta E as suas coisas aí Então é o programa que eu recomendo Pra vocês estarem usando E comprando No meu caso Eles me mandaram a licença Então eu vou vir aqui Em digite a licença E vou colocar minha licença aqui Colocando a licença aqui É só vir aqui em ativar Assim que clicar em ativar Vai tá aqui ativado com sucesso É só dar um ok E aí vem aqui em salvar É que vocês escolhem Onde vocês querem salvar o arquivo No meu caso Eu escolhi aqui uma pasta E eu venho aqui em salvar Aí eu vou escolher Aquela pasta lá que eu tinha feito Que é essa aqui Pasta do vídeo É só vir aqui em selecionar E aí pronto É só esperar Assim que fazer Ele vai vir aqui a pasta E aí pronto O programa ele vai abrir aqui Uma pasta automaticamente Que foi onde vocês escolheram Pra tá salvando E aí as três imagens que eu recuperei Foi essa aqui Essa daqui E se não me engano Essa aqui também Mas enfim rapaziada É dessa forma simples Que vocês podem estar recuperando Arquivos aí do Descomplador É isso Espero que vocês tenham gostado Se eu te ajudei Deixa o like aqui no canal E se inscreve Que você vai estar me ajudando demais Então é isso Tamo junto E até uma próxima Transcrição e Legendas por Quintal